Lá, 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 lá Quando nos seus braços eu adormeci Logo veio em mim um sonho assim de paz E meu coração, de tanta emoção Descansou feliz pensando em não acordar mais Quando de manhã sozinho despertei A realidade desabou em mim Me desesperei, um rio eu chorei Lembrando o ninho de amor que teve fim Mas quando, quando nos seus braços eu adormeci Logo veio em mim um sonho assim de paz E meu coração, de tanta emoção Descansou feliz pensando em não acordar mais Quando de manhã sozinho despertei A realidade desabou em mim Me desesperei, um rio eu chorei Lembrando o ninho de amor que teve fim Difícil é esquecer sua doçura Criatura ameniza o meu sofrer Não suporto tanta amargura De novo me procura, preciso de você Para nos seus braços amanhecer Vivo lhe esperando o bem querer Foi quando, quando nos seus braços eu adormeci Logo veio em mim um sonho assim de paz E meu coração, de tanta emoção Descansou feliz pensando em não acordar mais Quando de manhã sozinho despertei A realidade desabou em mim Me desesperei, um rio eu chorei Lembrando o ninho de amor que teve fim Difícil é esquecer sua doçura Criatura ameniza o meu sofrer Não suporto tanta amargura De novo me procura, preciso de você Para nos seus braços amanhecer Vivo lhe esperando o bem querer Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-láyá